Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vamos falar de João Gomes. O cantor acabou se emocionando aí no São João de Icaruaru e assunto repercute demais nas redes sociais. Pois é rapaziada, no dia de ontem, sexta-feira 17, João Gomes se apresentou aí em um dos maiores São João do mundo, que é o São João de Icaruaru. E uma cena chamou bastante a atenção do público, que foi o cantor se emocionando no palco ao cantar a música Eu Tenho a Senha. Inclusive, essa notícia saiu em diversos sites, os maiores sites do Brasil, digamos, de passagem. E um dos sites que acabou publicando essa matéria foi o G1, falando um pouco aí sobre esse show de João Gomes. Até o fechamento aí da matéria, a prefeitura não tinha divulgado aí a quantidade de pessoas que estavam presentes no evento. Mas, por cima, assim, dá para nós percebermos aí que tinha mais de 100 mil pessoas. E aqui no site do G1 fala assim, João Gomes se emociona a fazer o primeiro show no São João de Icaruaru para milhares de pessoas. É o maior São João do mundo. Eis a pergunta, qual é o maior São João do mundo? Icaruaru ou Campina Grande? E aí, o que vocês acham, hein? Deixem aqui embaixo nos comentários. Continuando, a matéria fala assim, o pernambucano João Gomes, de 19 anos, que viralizou no TikTok em 2021, se apresentou pela primeira vez no São João de Icaruaru nesta sexta-feira, 17. O artista de Serrita, no sertão, se emocionou durante o show e chorou a ver milhares de pessoas que estavam presentes. Segundo a prefeitura, alguns portões precisaram ser fechados para organizar melhor o grande público que estava chegando ao pátio de evento de Luiz Lua Gonzaga. João Gomes cantou meu pedaço de pecado, olha pro céu, desenrola, bate, joga de ladinho, que também viralizou no TikTok. Esse é o maior São João do mundo, afirmou João Gomes, se referindo aos festejos juninos de Icaruaru. Logo no início do show, até a publicação dessa matéria, a prefeitura não havia informado a mente de público da apresentação do pernambucano. Pois é, rapaziada, João Gomes aí falando que o São João de Icaruaru é o maior do mundo. Eu mesmo, particularmente, nunca fui nenhum São João de Icaruaru, nem de Campina Grande, então não posso afirmar pra vocês. Mas você que já foi aí, deixa aqui embaixo os comentários, como eu falei anteriormente. E agora eu vou mostrar pra vocês aí um dos momentos que pra mim é bastante emocionante, que foi quando o João Gomes começou a chorar. Também eu vou mostrar pra vocês outro momento que me chamou bastante atenção, foi quando o cantor desceu do palco e foi ali, velho, abraçar as pessoas que estavam ali presentes, aquele corredor que fica no meio do espaço do show. Olha, eu achei isso muito interessante aí, da parte de João Gomes. Vejam. Essa canção mudou minha história. Essa é a música da minha vida. E eu acho que vai demorar um pouquinho de tempo pra minha ficha cair, que eu tô aqui em Icaruaru, nesse São João. E desde a minha infância eu ouvi falar com muito carinho, velho. Vai demorar pra minha ficha cair, que antes mesmo de eu me apresentar aqui, Alba Ramalho cantou essa música, que fez essa singela homenagem pra mim. Mas Deus, Deus transformou a minha história, velho. Eu não tô acreditando que eu tô aqui, não, velho. Eu não tô acreditando que eu tô aqui. Se você tem um sonho Não deixe ninguém debochar dele não O seu sonho é grande Não tem vitória pequena A sua vitória não é pequena não, meu irmão A sua vitória é grande Porque foi Deus quem plantou no seu coração Oh, levanta cedo pra lá, puta que eu tô pronto São dois anos sem São João Dois anos de realização de sonho Deus transformou minha vida Quem tem fé em Deus sai do chão Pois é, rapaziada, como vocês viram aí João Gomes bastante emocionado E não é pra poucos, né, velho E essa música mexe muito com ele Porque sem sombra de dúvidas Foi a música que mudou sua vida E, pô, como vocês me acompanham aqui constantemente Já são mais de anos Praticamente um ano aí falando de João Gomes E eu sou um cara que, digo de passagem Sou muito admirador de sua carreira Não só pelo que ele representa artisticamente falando Mas também por sua personalidade Eu já tive a honra de conhecer ele Já vi ele duas vezes Tive a honra de conversar Um cara muito humilde E o diferencial dele, sem sombra de dúvidas É a questão da humildade e a simplicidade A outra coisa também que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Como eu falei anteriormente Foi na hora que ele desceu ali do palco Pra abraçar as pessoas que estavam no corredor ali Eu achei muito massa isso, velho Só chega segunda-feira Vem, 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 vem Anda O duro sai na carreira Vaqueiro, bota no chão Que emoção, viu, pai Oi, princesa Matando nós de paixão Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, eu tô apaixonado E não tenho nem seu lugar Mulher, vem cá Me abraça e dá um cheiro Se não calma Um vaqueiro não sabe o que é amar Vem, 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 vem O garçom só prenda sim Faz a cama pra comprar É a cantinha pra mim Você tá esperando Pra ter sorrido Pra ter sorrido Você tá esperando Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu sou se calma Eu sou se calma Eu sou se calma Vem, vem, vem Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Pois é rapaziada, muito top esse show de João Gomes Eu gostaria de saber se alguém aqui que acompanha o canal Emerson Isla estava presente aí nesse show Se estava presente, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou aí assistindo a apresentação de João Gomes ao vivo Pois é rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí, muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento, tamo junto Tchau 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 Tchau